Tia, minha pia, olha, conta o que foi. Ai, que babalidade, que babalidade. Ai, cabecinha. É, meu velho, aí. Conta pro tia, conta. O que foi, que foi o diálogo do bebezinho? Não quer dar um chazinho, Marinha, de leite? Não quer dar um chazinho? Um chazinho, vai. Aquela água com goto, né? Não tem nem a mesma coisa que o leite gotoso, é, não é? Eu quero uma...